Fala aí galera, Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você e hoje pra gente falar sobre a chegada do Flex em BH mas eu quero falar um pouco mais sobre Rio de Janeiro, Curitiba, BH, do Flex em si e como que você ganha vantagem utilizando esse serviço. Então fica comigo aí que a gente vai falar bastante, tudo que você precisa saber sobre o Flex. Bom, o Mercado Invis Flex, ele nasceu já faz um bom tempo, mas ele estava por muito tempo restrito só a São Paulo. O Grande São Paulo depois, isso foi se ampliando. Hoje o Flex já está presente no Rio de Janeiro, ele já está presente em Curitiba e ele já está presente também agora em BH, isso é fresquinho. O que é o serviço do Flex? Primeiramente, a gente vai pra tela entender quanto custa, quanto recebe, o que você tem de responsabilidade, as regiões que você pode usar ou não. Então fique comigo aqui. Primeiro ponto, ponto muito importante ali, o Flex ele não vai aparecer pra todo mundo. mesmo que você esteja nessas cidades, pode ser que ao abrir o teu painel e lá em Preferências de Vendas, você não encontre a opção pra você ativar o serviço do Flex. O Flex ele chega na cidade, mas ele não atende todas as faixas de CEP. Os CEPs que podem ser considerados áreas de risco pro próprio Mercado Livre ou são CEPs que ele não quer atender, ele faz a exclusão, tanto pra compra quanto pra venda pra aqueles lugares. Então esse pode ser o motivo de você não estar vendo o Flex. Segundo ponto, o Flex ele é um serviço voltado pra quem entrega rápido, que a gente está falando de entregar no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo do horário de corte. Então se você tem um histórico na tua conta de entregar de uma forma muito lenta, de não conseguir cumprir o prazo, ele provavelmente não vai ativar pra você o serviço do Flex. Então isso também pode estar acontecendo. Se você tem um histórico de conta que você tem muito problema, muito problema de reclamação, muita mediação e etc, ele também não vai correr esse risco. Esses critérios não estão claros aqui, mas são critérios que a gente já identificou em padrões. Então sim, isso pode te levar a não ter o Flex. Terceiro ponto, hoje o Flex ele é liberado no seu painel de forma automática. Lá no comecinho do Flex a gente ainda conseguia priorizar a lista, a gente conseguia pedir, mas hoje não existe mais. Então hoje o Flex ou ele aparece no teu painel ou a sua conta não está apta nesse momento pra ter o Flex ativo. Então são pontos importantes que você tem que se ligar. O que é o serviço do Flex? O serviço do Flex ele baseia em dois aspectos. Primeiro, entrega no mesmo dia, baseado no teu horário de corte, eu vou explicar o que é isso, ou entrega no dia seguinte. A partir do momento que você ativa o teu anúncio no Flex, ele pode ser filtrado pra entrega no mesmo dia pelos seus compradores. Então isso é extremamente agressivo, porque você passa a se destacar pra tua região. O Mercado Livre criou o Flex porque antigamente as entregas de motoboys e as outras entregas que eram feitas por conta própria da empresa, obrigatoriamente elas tinham que ficar fora do serviço do Mercado Envios 2. Ao criar o Flex ele passou a ser um serviço que é válido sim, é válido pra sua relevância de postagem no prazo, ele é válido pra relevância do teu anúncio. Eles têm o rasteiro completo também dessa postagem, então isso passou a ser um serviço considerado Mercado Envios 2. O que a gente não recomenda é que você use a convivência Full e Flex. Isso já acontece em São Paulo, onde você pode ativar o anúncio que tá no Full também no Flex. A gente não recomenda isso, porque não é 100% automatizado voltar ou pausar o estoque. Isso pode gerar alguns furos de estoque no meio do caminho. Segundo ponto, a gente põe o produto no Full pra usar a relevância 100% do Full. Então deixa o produto no Full no Full e deixa o teu produto que tá com você no Flex, pra que você tenha um produto girando 100% aqui no Full e um produto girando no Flex. É isso que a gente recomenda, é como a gente usa nos negócios, como a gente indica pros nossos clientes utilizarem hoje. Lembrando que você pode fazer o que você quiser sempre, porque o negócio é teu. Agora vamos pra tela aqui pra gente entender. Aqui tem o manual do Mercado Livre e eu vou deixar todos esses links disponíveis pra você aqui embaixo do vídeo. Você vai clicar num link, vai baixar um PDF, aonde você vai ter esse material pra você poder acessar todos os links, que são vários links diferentes, mas são links que também explicam o que vocês vão ver na tela agora. Primeiro ponto, eles colocam com muita importância, né? Envios no mesmo dia, entregue pro seu motorista o quanto antes. Segundo ponto, envio no dia seguinte, entregue e faça a entrega no dia posterior. Ali até 11h59 é mesmo dia sim, seu comprador pode receber ou pode não receber. Ali, se o meu comprador não tiver o seu motoboy ou a empresa que você contratar, ele vai ter no aplicativo, que é um aplicativo que ele instala em qualquer celular, que ele vai logar com a conta dele. Então se eu sou o seu José e eu sou o seu motoboy, eu vou fazer um cadastro Mercado Livre como o seu José, vou logar nesse aplicativo e aí eu vou escanear nesse aplicativo as suas encomendas. Quando eu entregar, eu vou dar pro Tarso assinar e ele vai assinar dizendo foi entregue. Se o comprador não estava, algo aconteceu, ele vai informar no mesmo dia que o comprador não estava pra que ele possa não punir a sua reputação. Ponto importante aqui dentro. Por isso que é muito importante que você encontre e escolha boas empresas pra fazer isso. Segundo ponto aqui agora, você configura o teu envio baseado em três parâmetros. O primeiro parâmetro é selecione até que horas você oferece o envio. Lembrando, você pode colocar um horário de corte mínimo, meio dia, você pode colocar. Mas a maioria das empresas optam por trabalhar com corte até meio dia. Então você vai ter que testar duas estratégias aqui muito importantes. A primeira é colocar uma região menor, já vou explicar sobre isso, e trabalhar com um horário de corte maior. Ou deixar meio dia e já começar a sentir pra ver como vai. Por quê? Porque os seus concorrentes vão trabalhar muito provavelmente com esse horário de corte mínimo, que é meio dia. Que normalmente as transportadoras pedem isso, é mais confortável ali dentro. Então às vezes é uma forma de você se destacar nesse aspecto. Segundo ponto, você vai dizer quantas encomendas máximas você pode postar no mesmo dia. Então você vai falar, aguento 10 pacotes, 30 pacotes. Se entrar mais do que 30 vendas em um único dia, ele vai colocar essa venda pra ir pro ponto de envio, pra coleta ou como for enviar. E o terceiro ponto, a tua área de cobertura pra você poder trabalhar. O que é área de cobertura? Vamos abrir as áreas de cobertura que a gente tem. Essa tela aqui tem todas as áreas de cobertura já dos estados. Então São Paulo, todas essas zonas são consideradas áreas de cobertura. E aí aqui eu quero já trazer um adendo. Digamos que você tá localizado na centro. Depois disso, do lado esquerdo eu tenho oeste, do lado direito eu tenho a leste 1, embaixo eu tenho a sul. Divisa comigo, né? Que encosta, divisa, risquinho com risquinho. Eu tenho a norte 1, a norte 2. Isso é considerado uma intrazona, que é uma zona perto. Então a tua região é centro, a tua zona 1 é a zona que faz divisa com a tua zona, e a tua zona 2 são as zonas que estão fora da divisa. Indo aqui pra Osasco, oeste 2, Taboão, oeste 3, sul, eu já estaria indo pra uma região mais distante, porque vai ter diferença no reembolso que você vai receber para esse frete, pra você poder pagar o teu transporte. Então São Paulo é o lugar onde tá mais dividido em regiões, a gente sabe que andar 5km em São Paulo não é igual andar em qualquer outro lugar do Brasil. A gente tem Rio de Janeiro dividido dessa forma. Tá vendo os vazios do mapa aqui? São regiões que o Mercado Livre excluiu da possibilidade de ativação. Então além disso, mesmo estando na norte 2, pode ser que o seu CEP esteja excluído. Então eles vão nesse nível de ação, de exclusão ou ativação do serviço. Aqui eu entro em BH. Então como que BH tá sendo dividido? Então eles já quebraram em bastante regiões aqui, pra você poder escolher em qual região que você quer entregar. Então sim, você pode estar aqui na Oeste e falar, vou entregar até Santa Luzia. Assim como você pode estar na Oeste e falar, vou entregar na Pampulha, na Leste, no Centro-Sul, Contagem e Contagem 2. Posso entregar só na minha zona? Pode. Quanto menor a tua zona, quanto mais curto o teu horário de corte de postagem, menos você tende a vender. Então escolha regiões estratégicas aí pro seu negócio. Aqui dentro eu já tô no de Curitiba. Então o Flex de Curitiba tá dividido nessas áreas aqui, tá vendo? Então Centro, Centro 1, Centro 2, Oeste, Oeste 1, Oeste 2, Sul 3, Sul 2, Sul 1, Sul 4. Você conhece muito bem a tua cidade e você já sabe pra onde você vai criar essas rotas, né? E você provavelmente também vai pegar a informação com a transportadora. Ela vai te falar, baseado na tua região, você pode entregar até a região XYZ. É assim que você seleciona aonde você vai entregar. Então leve em consideração dois aspectos que eu falei. Horário de corte mais curto, entregando pra uma maior localidade do seu estado aí, da sua cidade no caso. Ou um horário de corte mais longo, parando 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, entregando a uma região menor. Precisa testar isso diretamente. Além do meu produto, ele não dá pra ir de motoboy. Então provavelmente você vai ter que usar, ou se a transportadora tiver Fiorino, carro, etc. Ou você vai ter que fazer serviço com Uber às vezes. E aí você vai falar, a conta não fecha, vamos entender então como que eu recebo do Mercado Livre. Quando você faz uma venda, lembra a mesma região que eu falei, digamos que eu esteja na região central. Então se eu vender pra própria região central, o Mercado Livre vai me dar R$8,90 de frete. Ali minha conta não fecha, primeiro de tudo, o frete do flex é uma média. E isso é importante. Segundo ponto, se você estiver numa região próxima, que são as regiões de divisa, você recebe R$13,90. E aí aqui a conta já começa a fechar, a média é R$15, R$13,90, R$15 você já começa a chegar em serviços que dão pra entregar de moto. E se você estiver numa região que não faz divisa com a tua, independente se é uma, duas, três pra frente, ele te paga R$15,90. Então é assim que você recebe. O pulo do gato tá aqui, ó. Então frete grátis. Quando o produto passa de R$79,00, se você for Mercado Livre, loja oficial ou reputação verde escuro, tá aqui dentro, então reputação verde, você passa a ter só 10% do custo de envio. Ah, então quer dizer que eu recebo quase nada nesse aspecto pelo Mercado Livre sim. Mas lembra que no frete grátis você embute um valor que o Mercado Livre te obriga a embutir? Aquele valor entra inteiro pra você. Por isso que ele não te paga quase nada pelo frete de envio, que ele sabe que você vai ficar com o frete grátis. Então se o teu produto é um produto grande, pesado, vai ter que ir de carro, ou ele é um produto que o frete é de R$20, você vai ficar com aquele valor que você embutiu de frete grátis de R$20. Então você já passa a ter mais do que os R$15,90, mais do que os R$3,90 e mais do que o R$8,90. Se for um frete grátis de R$60 que o Mercado Livre faz você embutir no produto, você já fica com esse valor pra você. Então aí tem um pulo do gato, que é também você olhar de forma estratégica pros seus produtos acima de R$79, porque eles podem ser muito interessantes dentro do flex. Isso é bem importante também pra você. Como que funciona o fluxo de compra aqui dentro? Você pode ser filtrado no menu de categorias, você pode ser filtrado em produtos e promoções, você pode ser filtrado na barra de busca depois que ele puxa. E aí ele vem uma opção pra que ele possa fazer o filtro dos produtos que tem a entrega do flex. Então isso daí vai te dar um destaque. Como é que eu sei se meus concorrentes já aderiram? Você tem que usar um CEP dessas regiões, da região que você quer pesquisar, antes do meio-dia. Se aparecer entrega hoje é porque esse teu concorrente já ativou o flex. Eu falei no começo que não é bom utilizar a convivência full e flex, que a gente não recomenda. Ah, Lê, mas eu já vi o full fazendo flex. Aí é o full fazendo flex. Você não tem essa opção de falar, vou ativar a convivência e agora full manda o flex pra mim. Não. Em categorias muito específicas, em CD específico, com produtos específicos, eles já estão testando, eles mesmos fazerem entrega no mesmo dia dos seus produtos, mesmo estando no full field. Mas isso não tá escalado, isso não se aplica a tudo. Então é muito importante que você tenha essa clareza na hora de fazer o flex. Aí agora eu quero saber se você vai utilizar o flex ou não. Lembrando, né, que nós temos hoje a maior consultoria pra vendas em Marketplace. E se você quiser saber como a gente pode te ajudar, aqui embaixo tem um link pra você baixar o PDF e também pra conversar com a gente. Um grande abraço e bora acelerar. Um grande abraço e bora acelerar.